Senhorita Renata, eu... O que que você quer? Eu tô com muita fome! Senhorita Renata, eu falei pra você não me seguir A decisão de sair do clã era minha Você não tinha que sair do clã também Você é da família principal E se você tá com muita fome sem... Droga Mas eu tô com mais fome ainda! Tá, toma aí sem mais Ai... Meu Deus do céu... Isso aqui não vai satisfazer minha fome não! Tá, toma aí gorda! Come tudo aí logo! Ai, calma! Pra que isso? Você não deveria estar comigo não! Eu consigo me virar sozinho, mas eu não sou o babá de... De... Ninguém não, entendeu? E você tinha que estar em casa, Senhorita Renata Não fugir junto comigo! Eu não quero ser mais daquele clã! Mas por que você fugiu também mesmo? É, porque eu sou da família secundária, né? Olha só aqui pra mim! Tá vendo isso daqui? Eu tenho um biakugã! Isso me torna membro da família principal! Ai, eu queria ter o olho assim! Vai, Senhorita Renata! Brinca lá, hein? Depois a gente vai embora! Oi, Senhorita Renata! Olha quem tá aqui! Olá! Olha, senão é o cara que reprovou 30 mil vezes no exame de Tchunin! Eu passei de primeira! Família principal falando! Com licença, que eu não tô falando com minha honoria! Então, Senhorita Renata, eu já entreguei já o relatório para o seu pai, então já tá tudo certo! E você, ah, você tem um selo na testa! Olha aqui, ó! Eu não quero esquecer que eu sou o prodígio do Clá-ryuga? Ou você tá querendo brigar comigo? O que adianta ser prodígio do Clá-ryuga? Olha aqui, ó, Senhorita Renata! Tem um pouquinho de bolacha aqui, ó! Eu posso dividir com você! Não quero! Por favor, pra mim, leva a Senhorita Renata com você! Eu tenho mais o que fazer! Não, 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 não! O mestre deixou ela sob sua proteção! Ai, você é tão inútil que nem sabe da situação certa, né? Criatura! Eu não faço mais parte do Clá-ryuga! E a Senhorita Renata também não! Além de fracote, não faz mais parte do Clá-ryuga, tá vendo? Não traquei assim! Se for comigo, eu não deixava, hein? Não adquirem, Senhorita Renata! Ele só vai trazer tristeza pra sua vida! Não, mas eu quero ir com ele! Ele tem razão, eu sou da família secundária! Vai com ele! Agora, Renata! Não importa, eu quero ir com você! Você fugiu, eu vou junto! Tá bom, vamos embora! A gente não tem que ficar explicando nada pra isso! Família secundária! Ah, toma aqui, ó! Aqui, ó, Senhorita Renata! Eu escutei que você tava com fome! Toma aqui um pouquinho de bolacha aqui, ó, pra você! Eu não quero bolacha de vocês! Pode dar pra mim também, cocombra! Ah, não foi você que deu a sua no exame tchunin? Por que você tá fazendo rindo de mim aí? Meu amigo, você me deu a sua porque eu deixei, pra você não passar vergonha, entendeu? Sai, toma aqui, ó, né, Gi? Bolacha pra você também, que você vai precisar da família secundária! Pega, na verdade, na verdade, toma! Você que tá querendo biscoitar aqui, né? Vamos, Senhorita, gente! Deixa ele, vamos embora! Ei, não é biscoito! É bolacha! Ela não sabe ler, não! Exatamente! É bolacha! Olha aqui, ó! Você vai ficar enchendo o meu saco mesmo? Ah, essas pessoas não sabem falar o nome da coisa! Você vai ficar enchendo o meu saco mesmo? Ah, isso é você daqui! Não vale a pena, entendeu? Membro da família secundária não merece minha atenção! Vamos lá, Tucky! Vamos fazer o que a gente tava fazendo, né? Gastar todo o nosso dinheiro! Família principal sempre foram lixos covardes! Olha só como ouça o alfindeiro a Rinata! A senhorita Rinata é uma covarde também! E ela sabe disso! É bicho, é burra, aí deve falar com ele! Ai, meu Deus! Eu não vou me rebaixar mais, não! Vamos embora! Não, 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 não! Deixa ele, volta! Deixa ele! Ei, volta aqui! Acha mesmo que você pode vir e falar o que você quer pra mim e sair andando? Primeiro você! Ah, quem é isso, quem é isso, quem é isso? Se achar mesmo! Se achar mesmo! Ai, membro da família secundária, é um bando fracote! Vem, eu vou usar o meu punho gentil com você! Sai de perto de mim! Oito trigramas! Sessenta e quatro golpes! Toma! Vem cá, vem! Vem, apunho gentil! Você também só fica olhando, né? Toma! A minha tua cara aqui! Tá perdendo o seu chakra? Eu não tô perdendo nada! Meu chakra tá intacto! Diferente do seu, não é mesmo? Ah, o meu tá intacto aqui! Você não vai querer brigar mesmo, né? Você sabe que não pode me vencer! Por que você está fugindo? Ai, ai, esqueceu que eu soltei! Eu não quero sujar minha roupa nova! Ah, aham! Você tá acertando? Isso parece que é cócegas pra mim! Agora leve a senhorita Renata com você! Não tô afim de ficar de babá! Família principal é um saco! Vamos, senhorita Renata! É uma ordem! Vai, senhorita Renata! Desvia! Agora, vai! Não, você tá desviando! Calma! Ativa o Chakugan! Seja mais ágil! Como é que você quer que o baruto te note assim, senhorita Renata? Vai! 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 Isso! Isso, tá desviando certo! Opa! Nenhum acertou ainda você! Isso, senhorita Renata! Tá conseguindo! Au! É, senhorita Renata, acho que você tá meio fraca ainda, hein? Tá, tá! Chega de treino por hoje! Vamos comer alguma coisa? Vamos! Tô morrendo de fome! Ai, ai! Eu acho que eu quero um ramen, hein? E você? Eu também! Provavelmente no lugar onde a gente vai, vai ter um Naruto lá, hein? Hum! Fihihihi, Naruto! É, é! Não, não conta pra ele! Eu vou contar pra ele sim um dia, hein? Se você não contar, eu vou contar, senhorita Renata! Eu tenho muita vergonha! Para! O que é isso? Eu sei que você tem vergonha, senhorita Renata, mas se você ainda continuar com essa vergonha, você nunca vai citar uma vida de ninja! Tá! Não, para Não tô cansada Não, continua desviando Quero que você treine e fique muito forte Agora que nosso clã não tem nada disso de família principal e secundária Então, Tug, como eu tava te dizendo Mano, eu ser membro da família principal Isso me torna um ninja muito, muito forte Você nunca vai entender Você é normalzinho, não é? Não liga pra isso não Oi, senhor Neji Oi, senhor Eta Renata Um belo dia, né? É um belo dia, mas não se preocupe Olha, eu comprei as bolachas que vocês me pediram Não tem mais família principal e família secundária Todos somos normais, somos iguais hoje em dia É, eu tinha me esquecido disso Mas antes eu era membro da família principal, entendeu? É tipo, eu tenho um clã, né? Você é... não sei... Que clã você é mesmo? Não, não... Não precisa responder isso Isso é falta de educação Onde você aprendeu isso? Não se gaba pelo clã que você tem Ou pela força que você tem Isso é errado Ah, mas eu só fiz uma pergunta, né? Não Essa pergunta foi totalmente... Como é que eu posso explicar? Sem educação Ah, então eu vou perguntar com educação De que família você veio então? O quê você quer saber, menino? Ah, é porque não Eu sou Ryuga, entende? Eu ando com você Tanto tempo que você não sabe de que família eu sou Não, achei que Você era meu guarda-costas Ele não é tão forte Porque um Ryuga desviaria disso Vai continuar se acabando Ai, não Vamos embora Você se gaba tanto De ser o Ryuga Mas mostra para o seu amigo Seu Biakugan ativo Que nem é ativo Então Ativa seu Biakugan agora Faça isso que eu fiz agora Desperta seu Biakugan É, meu Byakugan não despertou Entende? Ah, depois de anos Quando você me humilhava É porque eu não vou pra guerras Com você, entendeu? É normal, é normal Alguém do clã Ryuga despertar o seu Byakugan aos 15 anos de idade ou menos Você tem o que? 20? É, é Mais ou menos, pelo menos eu tenho um Byakugan Né? Tá, você tem um Byakugan, mas não consegue ativar Mas e eu? Eu tenho um Byakugan dourado Ah, o famoso Byakugan dourado Eu li sobre isso É muito bonito Caramba, ele é muito forte Senhorita Renata Ajude-o Ajude-o, como eu te ajude Como eu te ajudo a ele despertar O Byakugan Porque ele Ah, é certeza? Acho que ele não é capaz disso, não Será? Óbvio que eu sou capaz Posso fazer um mini treinamento? Vamos forçar o seu olho ao máximo Tá bom? É, tá bom Desvia, desvia Desvia Foce o olho Foce na shuriken que está indo no seu caminho Vai Calma aí que eu vou incentivar ele Vai Não joga esse dinheiro Não joga esse dinheiro Não joga esse dinheiro agora Vai Vai, desvia Não tô vendo Isso aqui foi ótimo Ai, tô desviando Foca, foca Tô focando Boa Boa Seu olho já tá muito melhor Continue focando Seu Byakugan será despertado Nossa, você é um ótimo treinador Vai Pra cá Pra cá Oh, oh Fuma aqui Vai Isso Mais de perto agora Desperte Seu Byakugan Agora Não tô indo Eu falei que ele não era capaz Vamos, vamos, vamos Ai, eu tô tentando Já tá boa, Neji Para Sai na frente Seu olho, Renata Vai agora Isso Já tá boa, Neji Para Ele tá desviando Ele tá desviando Ele não conseguiu Eu falei que ele não era capaz Guarda-costas Vem aqui Tô indo Ei, volta aqui Ei, volta aqui O que? Você não, Ninja Ambu Que guarda-costas Deixa ele se virar sozinho Só assim ele vai se tornar mais forte É isso daí Você ouviu, né? É isso daí Vai pra sua casa e vai treinar Porque você também é fraco Vai logo Ah, tá bom Vai treinar Vai Ué, eu pensei Eu pensei que todos os membros da Zambu São Ninja de Elite É, mas esses dois são dois panacas Nem o cara do nosso próprio clã, Renata Conseguiu despertar o Biakugan Isso é Sim, sim Eu falei pra você que ele não era capaz Mas você ainda conseguiu ficar insistindo? Ah, eu espero que ele desperte o Biakugan dele em breve, tá bom? Eu espero muito Tá Ah, eu também Vamos voltar ao treinamento, Renata Chegamos de casa Fica aí Ah, sério? A gente nem comeu Vai, desfia Vamos Ah, não A gente nem comeu Ai, tá bom Vai Ai, como Ai, como